Eu queria começar esse vídeo pedindo licença ao Fernando para falar de uma coisa que eu tenho visto e vamos falar do Bafumé Fé? Bafumé Fé? Bafumé Fé? E a dele também acredito, não somente isso, mas de várias outras culturas, no caso dele o xamanismo, a cultura dele, a deuses hindus e no meu caso mais a cultura de Umbanda que somou e formou esse conhecimento que faz esse trabalho que nós fazemos. Só que eu queria começar esse vídeo pedindo licença ao Fernando para falar de uma coisa que eu tenho visto. E vamos falar do Bafumé Fé? O Bafumé, ele tem sido utilizado, a imagem do Bafumé tem sido utilizado para representar Exu, o Bafumé tem sido uma imagem que está sendo representada por várias culturas, para representar até mesmo... Exatamente, exatamente, eu queria passar para vocês a ideia de que essa imagem, o Bafumé, ela não representa uma entidade, ela representa algumas ideias. Então, eu queria, se você me permitir, Fé, começar esse vídeo trazendo uma ideia um pouco sobre o Bafumé, até a Ventaninha já falou a esse respeito, depois a gente desenrola de magia, está chegando o Iuli, né? Sim, sim, é importante a gente desvendar isso aí, desmascarar, porque recentemente eu vi uma moça num vídeo, eu acho que devia ser, apareceu no Facebook, enfim, e ela mostrava o altar dela e falou assim, eu vou manter essa imagem aqui, porque essa imagem aqui representa Exu, Orixá, era um Bafumé, porque alguém no começo da Umbanda, da Kimbanda, colocou uma imagem dele, uma hora chama de Beuzebú, outra hora chama de Bafumé, Bafumé não chama, chama de Beuzebú, então chama de Exu, Lúcifer. Então, separar as coisas, porque as pessoas ficam com medo de falar, demônio, diabo, Satanás, Lúcifer, e tudo isso tem um motivo, tudo isso significa alguma coisa. Com certeza, bom, vamos trazer, a cultura geral de quem estuda magia, até mesmo pelos nossos irmãos neófitos, eles têm o entendimento de que Bafumé foi criado por Eliphas Levi, beleza, Mas só que a história, ela não é bem assim. O que que acontece? A palavra Bafumé surgiu antes da imagem, antes de Eliphas Levi fazer a representação do Bafumé, Essa palavra, ela foi criada por Christophe Frederic, Christophe Frederic Nicolai, se não me engano, eu não sei a pronúncia correta, ele foi criado com base em duas palavras gregas, Seria Bafumé, ou seja, batismo e sabedoria, batismo e sabedoria. Então foi esse Christophe, que escreveu um artigo, que criou esta palavra com base nessas duas palavras gregas. E uma outra coisa que é interessante, é uma ligação mental, é que essa mesma palavra Bafumé, a partir da cultura grega, ela retém a representação dela como Sofia. Sofia é a representação da sabedoria pela cultura grega. Agora deixa eu puxar um pouco mais pelo coco, Fê, depois você me ajuda. Eliphas Levi, a princípio ele era um padre, ele estava estudando para ser padre, perdão, mas ele não pôde concluir o trabalho dentro da igreja e se formar padre, porque ele se apaixonou por uma mulher. Então ele saiu da igreja devido ao fato de amar uma mulher e foi viver e começou a abraçar o culto, o ocultismo, perdão. E conforme ele abraçou o ocultismo, puxar isso pela memória é difícil, ele criou um livro que, se eu não me engano, se chamava A Bíblia da Liberdade. Então, já que ele criou o livro da Bíblia da Liberdade, essa Bíblia, obviamente, não foi bem aceita pela igreja e ele foi preso. Ele foi preso. Ele foi preso pela afronta à igreja. Quando ele saiu, acho que ele ficou oito meses preso, quando ele saiu, ele abraçou realmente o ocultismo e escreveu vários livros. Um dos livros mais dele é o Dogma e Ritual de Alta Magia, que a maioria de nós já lemos esse livro, mas ele criou, se eu não me engano, em 1854, lá pelo meio do século XIX, ele criou a imagem do Baphomet. E essa imagem tem vários significados. Me ajuda um pouco, Fê? Puxar pela memória é isso aí de lá de 1900 e Guaná de Rolha, do começo do estudo, é difícil. Os símbolos do Baphomet. Isso, vamos falar, vamos desmembrar um pouco dos símbolos dele. As pessoas ainda têm dificuldade em aceitar a figura andrógena. É estranho aos olhos você ver. Imagina uma consciência comum ver alguma coisa com uma cabeça de bode, principalmente nos tempos de hoje. Então, repito, o Baphomet, o desenho criado por Eliphas Levi, ele não faz representação a nenhuma entidade, mas sim a um conjunto de ideias. E ele chamava de luz astral. Sim. Tudo no Baphomet é um princípio de dualidade. O próprio caso dele ter uma representação animal e uma representação humana, já começa a primeira dualidade. Vamos começar de baixo para cima, mas depois você mostra a imagem para ele e já coloca ele. Beleza. Ele está sentado num trono de pedra. Essa pé, com as suas patas, patas de animal. A cabra, o bode, é um animal que se adapta a tudo, que, diante das mais diversas adversidades, consegue se adaptar a todo tipo de solo, até super montanha. Então, ele tem a resistência e tem muita força. Então, ele representa o elemento terra. Ele está sentado num trono de pedra sobre o mundo, inclusive. Se você olhar na barriguinha do Baphomet, ele tem escamas. Barriguinha. Ah, que ótimo. A barriguinha do Baphomet tem escamas. O ventre tem as escamas. Tem vários motivos. Primeiro, a questão do elemento água. A água está sempre voltada aos sentimentos, às emoções. Ele também está numa região onde... Ali é o ventre, onde é o sagrado ventre. Tem muito a ver com os nossos ancestrais. O ventre, com certeza, eu diria. Ele tem escamas, porque esse planeta, originalmente, seria reptiliano. Bom, ele tem as escamas de um lagarto, ele tem as escamas de uma serpente, mas, assim, ele tem as escamas de um peixe. Então, é o elemento água, basicamente. Tem a ver, então, nós já temos o elemento terra, elemento água. Ele é representado com duas asas. A asa, ou, aliás, o elemento ar, é o símbolo do intelecto. Nós somos inspirados por pensamentos. Sempre dentro da magia, tanto da magia cerimonial, quanto da magia natural, o ar representa o sentimento. Aliás, representa o pensamento. E o elemento fogo, eu adoro esse, está em cima da cabeça do bafometo, justamente. Mas esse fogo não significa fogo do inferno, nem nada que as pessoas dizem. Todas as vezes que o homem teve contato com o elemento fogo, esse fogo significou evolução. Quando o Neandertal passou, eu não sei se foi Neandertal ou se foi Pro Maior, mas, enfim, quando o homem nas cavernas conheceu o fogo, ele passou a evoluir. Passou a dominar os elementos. Quando, no mito de Prometeu, quando ele subiu até o Olimpo e trouxe o fogo para os homens, Prometeu foi preso ao monte, inclusive, para sofrer eternamente por ter dado aos homens uma coisa que era somente dos deuses. Esse fogo representa o conhecimento. Então, é tudo que transforma. O elemento transformador é sempre o fogo. A pessoa pode ser ignorante. A partir do momento que ela entende o que é o fogo, ela começa a abrir-se com o conhecimento. É a luz. O fogo é luz. E aí que a gente depois pode falar disso, Luxferi, que é o nome de Lúcifer. Vamos ainda dentro da... Eu vou até escrever aqui para não esquecer. O elemento com as asas, tá bom? Fogo, água e terra. Ele está sempre em dualidade. Oficialmente seria um pênis, se você observar ali, que estaria ereto. Mas, por uma questão de estilo da época, colocou-se uma vara, um caduceu. O caduceu, na verdade. Com duas serpentes, que é o símbolo do caduceu, que é um símbolo de medicina, símbolo de sabedoria, de transformação também. De magia. Conhecimento. Tem mais símbolos de dualidade. Ele tem os seios de mulher, mas tem o falo de um homem. Ele tem... Uma mão aponta para o céu, outra aponta para a terra. Ele está fazendo o símbolo de bênção, que também tem dois. A própria cabeça do bafomé, se você observar um bode, o bode tem os chifres, orelhas e a face. Então, seria a representação de uma estrela de cinco pontas voltada para baixo. A pessoa já falou, a magia negra. Só que na festa, ele tem um pentagrama para cima. Ou a dualidade das energias. Tudo é dual. Deus é dual. Deus é dual. Porque o ser humano é dual. A partir do momento que você passa a perigua somente para uma energia, você começa a criar confusão. Jesus, quando orava a Deus, ao Criador, ele falava Deus, Pai e Mãe. Ele não falava Pai Nosso. A bomba e bachmaia. Deus, Pai e Mãe. É o princípio Criador. Tem as duas energias. É o dual que se completa. Quando você pensa nessa mesma dualidade diante dos homens, a partir do momento que os homens se separaram com a sua patriarcalidade e as mulheres ficaram para o outro lado, começou a ter ódio. Então, o homem quis começar a dominar. Assim como tudo que é excesso de um lado só, causa sempre fanatismo. E um fanatismo e um apego demasiado em cima dessa energia que você cultua. E a religiosidade no Brasil hoje tem um exemplo disso. Os opositores estão sempre... Vocês vão entender por que opositor. Os opositores, aqueles que protestam, aqueles que questionam, eles estão sempre questionando a energia do outro. Hoje, por exemplo, é um exemplo curto. Está tendo a parada do orgulho gay aqui em São Paulo. e os opositores estão se opondo e falando e criticando. Nunca se aceita o outro. Aquele que é diferente de você. A primeira pergunta que se faz é qual é o Deus que você serve? Isso não importa. O que é que você... Ah, se eu for católico, você é opositor? Então, eu sou melhor que você. E do outro lado também penso assim. A partir do momento que tem essa rixa, começa a haver desequilíbrio. Engraçado que não é somente isso, mas também ele aponta para cima, aponta para baixo. Tem a lua branca, tem a lua negra. A lua branca, a lua negra, que pode representar a lei e a misericórdia, o conhecimento e a falta do conhecimento, a necessidade de buscá-lo. Solve e coagula. Que é um princípio alquímico. Basicamente quer dizer que tudo se dissolve e tudo se coagula. Ou seja, tudo se destrói, tudo se reconstrói. Então, são muitos símbolos que representam a dualidade humana. A dualidade humana. Então, para esse começo de conversa, eu acho que foi bem bacana, Fê, porque se alguém vê a imagem do Baphomet em algum lugar, aquilo representa um conjunto de ideias dentro da magia, não uma entidade. Não é personificado. Aliás, Lúcifer não é... Não é uma personificação, isso. Lúcifer não é personificação. A partir do momento que você acredita em um mal personificado, você está indo no caminho completamente errado. Sim. Sim. E, sabe, meus irmãos e irmãs, tem muitos tipos de magia que nós lemos, nem todos nós aplicamos. Magia noquiana. Muitas das vezes o contato com os anjos de uma forma mais suave, ela é muito boa. Porque, às vezes a gente tem uma ideia de que o contato com uma energia superior divina, ela pode ser algo muito maravilhoso. E sim, ele é muito maravilhoso mediante a como você chega até ela. eu vou chegar para um anjo e vou pedir que aconteça algo de ruim para alguém. Por isso que não é divulgado o pacto. Vamos fazer um pacto com um anjo para melhorar a nossa vida? Nós vamos ter que fazer não sei quantas milhares de coisas boas para poder ter uma bênção de um anjo. É muito mais fácil fazer um pacto com o mal, né? Digamos. Esses anjos de daima, de gênios, então, são 72, né? Sim. Assim como existem os 72 divinos, existe os 72 infernais. Assim como existem aqueles que geram energia, aqueles que consomem energia. Tudo está em equilíbrio. Mexemos com todos esses tipos de magias? Não. Eu não mexo com a magia que eu não conheço. Eu mexo com a magia que eu tenho afinidade e que eu aprendi. Mas existem muitas. Agora, o que eu acredito, para todo mundo que queira aprender a magia, é buscar uma magia que se afinize com você, pois a magia com que você se afiniza, que você começa a buscar conhecimento, vai lhe trazer o poder, que na verdade é uma questão de satisfação de vida. Eu vivo com satisfação de vida com as magias que eu faço. E não porque alguém me falou que se você fizer esse tipo de magia, você vai ter mais poder. Se você fizer pacto com aquilo, você vai ter mais poder sem ter o conhecimento de causa. Do causa. Esse negócio também de vender a alma para o diabo. Gente, o diabo não quer fazer nada com a tua alma. Não tem nada disso, não. A própria Igreja Católica criou uma alegoria de céu e inferno, criando que existe um Deus do bem e existiria um Deus do mal, que seria o diabo. Quer dizer que se você é contra... E esse Deus do bem detesta o Deus do mal, porque afinal de contas ele mandou ele lá para o inferno, certo? A partir do momento que você deixa de seguir as regras dos homens para seguir no caminho de Deus que eles criaram, se você desobedecer, você pode ser queimado, ser ficado, atirado ao fogo do inferno. E aí você chega no inferno, e o diabo além de você ter feito isso, ainda o diabo vai te danar durante a vida inteira, o resto da eternidade. Olha, se houvesse realmente uma briga entre céu e inferno, entre essas polaridades, o diabo odiaria Deus também. Aí quando você chegasse lá, ah, você pisou na bola contra Deus, então vamos fazer uma festa. Na verdade, o diabo deveria receber bem, se você fazer alguma coisa contra a Igreja, não é? Está vendo o mito, como ele é idiota? Quando no começo eles pensavam que as pessoas não iam pensar nisso, mas chegou um momento que nós começamos a pensar. Nós estamos hoje em 2022, quem tentou pensar no começo foi para a fogueira. Essa que é a questão, não podia contestar, não poderia ser opositor às ideias da Igreja. Aliás, opositor se fala chaitã. Que pensamento péssimo, Fernando. No começo a gente ia para a fogueira, hoje em dia a gente é cancelado. É a mesma coisa, é menos doloroso. É menos doloroso, pelo menos. Essa coisa da pessoa ser sempre, eternamente, fugir do inferno por causa de Deus, não tem que ter esse medo. Existe uma dualidade em tudo. Aliás, Deus não é onipotente? Então, ele tem o poder de destruir, inclusive, o demônio. Se ele sabe que há algo ruim que está lá, vamos parar para pensar como se fosse só um Deus, só um mundo. Estamos no planeta Terra, que é o único lugar que tem vida no universo. Nós vamos ter um inferno, mas se ele é onipotente e o diabo o tempo todo está falando mal de Deus, é só ele mandar uma bomba lá e destruir o diabo. Mas não, não existe essa onipotência. Ah, mas Deus também não é onisciente? Ele sabe de tudo o que vai acontecer? Então, não precisaria ter tantas divisões de religiões se fosse somente um Deus. Eu acho que quem cria essas divisões somos nós, Fê. Claro. Ele está lá. Eu imagino e acredito, vejo e sinto dessa forma. Tudo está dentro do corpo de Deus. Tudo é Deus. Então, levando isso em consideração do que nós entendemos como mais baixo inferno ao mais alto céu, é Deus. Agora você imagina. Imagina aquele trabalhador da espiritualidade que tem a função de ficar num lugar que nós entendemos como inferno, tomando conta das pessoas que estão ali para expurgar os males que ela mesmo fez e está expurgando ali e ainda é chamado de diabo. É? Sim. Além de limpar, ainda é xingado. Ainda é chamado de diabo. Porque o processo... Deus, digamos assim, essa matemática divina, esse equilíbrio, que não existe uma forma de contestação do mesmo. Toda forma de contestação do equilíbrio divino, eu entendo como se fosse uma falta de conhecimento e eu faço isso o tempo todo. É mesmo criancice. Porque muitas das vezes, mas se isso está acontecendo assim, por que isso? Porque isso talvez eu não entenda todos os fatores para levar àquele resultado. E eu tenho consciência disso. Não adianta eu embirrar que não vai ser assim. Então, é tentar estudar e tentar entender todas as questões que formam para que a ordem aconteça. É perfeito. Desde o germinar da semente na Terra, das estações do ano, de tudo o que acontece para esse planeta se manter e existir e manter a vida, tudo é perfeito. O ser humano tem necessidade de personificar. Ele precisa para ele mesmo acreditar. Então, ele tem que catar um Deus e personificar em Jesus. Jesus tem que ser Deus, senão ele não consegue acreditar. Ou então ele pode acreditar num profeta e praticamente em Deusar esse profeta. Ele pega um Krishna, que é Vishnu lá no centro do universo, e ele tem que personificar a figura de Krishna. Ele pega... Vamos para o paganismo agora? Vamos. Existe o Deus e a deusa. Os sacerdotes, na hora de um ritual, eles têm que fazer o chamamento do Deus e da deusa. Inclusive, usam roupas. Sim. Para o Deus e a deusa. O ser humano precisa personificar aquilo que não é personificável. Ele precisa palpar, senão ele não consegue acreditar. Até mesmo com o Yorubá, existe um segmento que acredita que os homichás pisaram na Terra. Depois foram mandados para as estrelas. Mas, assim, o ser humano tem dificuldade de entender que Deus está em um lugar muito distante ou que não é algo que ele possa tocar. Sim. Por isso que acho que Deus, tendo essa consciência, criou e... Eu não consigo nem imaginar quantos níveis e subníveis de trabalhadores espirituais que se permitem até ser mais plausíveis para nós, vindo incorporar através de um médium, por exemplo, ou fazendo processos de psicografia, ou seja lá a forma que for, para que nós tenhamos o entendimento de que existe muito mais coisa do que nossa visão material pode estar percebendo. Sabe, Fê? E eu vejo com felicidade que algumas pessoas têm buscado isso de forma saudável. Mas ainda tem aquelas que a gente precisa vir aqui falar, falar, que é uma coisa muito de medo. Eu tenho medo de tudo. Eu estou estudando magia, mas eu tenho medo. Será que vai dar errado? A partir do momento que você está fazendo, estudando magia, começou a tentar colocar em prática, você coloca em prática para você mesmo com a intenção e junto aos seus. E quando eu falo junto aos seus, dentro da minha cultura de Umbanda, a minha família espiritual, dentro da sua cultura de magia, ao seu Deus e à sua deusa, ao Deus e à deusa que você está trabalhando para fazer a sua magia. Você pede sempre algo positivo para a sua vida. Será que vai dar certo? Mediante a sua fé e o desenvolvimento que você vai tendo conforme as realizações que você vai... Conforme as práticas que você vai fazendo e as realizações pequenas que você vai tendo para que essa fé e essa força magística em você venha se desenvolvendo. É que nem um músculo. A gente vai para a academia e a gente não fica bombado de um dia para o outro. Tempo. Tempo, estudo, envolvimento. Mas a partir do momento que você diz será que vai dar certo? Pronto, esquece. Já não vai dar certo. Atrapalhe. O medo não é de Deus. Então, a partir do momento que você colocou dúvida até no E-Box que você está fazendo ou então naquela simpatia para arranjar o namorado, a dúvida já quebrou a lei da atração. Então, significa que você não é um bom magista. O magista, ele vai até o fim e ele é temerário e ele sabe que ele vai manipular naquela hora. Por exemplo, eu tenho muita dúvida quando eu faço alguma coisa, mas a minha dúvida não é será que vai dar certo. Eu fico pensando como é que será que isso vai acontecer. Eu já entendo que vai acontecer. Agora, como será que isso vai se apresentar? Isso não cabe a Deus. O universo vai determinar como isso vai acontecer se for de nosso direito. Sim. Mas é diferente a forma de dúvida, sabe? E isso não é de um dia para o outro. Isso é tempo, vivência, experiência. A gente já fez magia, eu e o Fernando, ele pode até me corrigir se eu estiver errado, que a gente fez magia que deu de um dia para o outro e outra que levou mais de meses, anos para poder dar certo. E a pessoa vem, nossa, não é que aconteceu? Demorou, mas vem. E vamos ser sinceros, às vezes não funciona também, porque não está com isso. Com certeza. Vem na evolução da pessoa. Com certeza. Vocês acham que eu não sou milionário ainda até hoje, por quê? Falta de fazer magia para mim? É. Não é. Não é. É porque você não cultua direito o eixo do ouro, que agora inventaram o eixo do ouro. Gente, o ouro é isso aqui que a gente está falando agora. Não as nossas palavras, mas do que a gente está falando. Buscar o conhecimento, destrinchar isso e acreditar que o dinheiro é simplesmente uma energia. A partir do momento que você sabe lidar aqui, você sabe lidar com essas mãos, esses braços, sabe o que fazer para poder fazer isso aparecer. Não vai chover dinheiro, gente. Não adianta você chamar cubeira, chamar ganesha, chamar láxime, chamar eixo do ouro, que não vai. Você tem que saber manipular a sua mente para você se tornar próspero. Colocou dúvida, já não vai acontecer mais. O que você falou que eu não entendi agora no final? Colocou dúvida, já não vai acontecer mais. Ah, sim. E eu falo para vocês, não sou rico milionário, mas jamais me faltou o pão à minha mesa. Jamais eu passei uma necessidade, ainda mais quando eu abracei o que eu tinha que abraçar. Eu trabalhava em dois empregos, ela trabalhava numa faculdade. Eu deixei minha mãe louca, porque eu falei para ela, mãe, acabou isso, agora eu vou trabalhar somente com isso. E deu muito certo. Sim. Deu muito certo. Eu também já tive isso. O meu pão começou a aumentar a partir do momento que eu me vi numa situação, eu preciso seguir a espiritualidade, a espiritualidade nunca me deixou faltar. Mas quando eu não sigo, eu não era próspero. Fato também na minha vida. Espiritade e espiritualidade também. São os amigos, uma mesa na sua frente que você seja razoavelmente boa, não faltou alimento a cada dia, é a saúde. Isso é próspero. Com toda certeza. Com toda certeza. E aproveitando mais um gancho que você falou, independente da sua cultura, se você pensar algum dia, vou fazer um ritual para Exu do Ouro. Beleza, faça. Mas entendendo que o Exu do Ouro é o seu Exu que está junto à sua coroa e que ele é que vai abrir as portas para você. Ó, Exu do Ouro, eu não gosto de personificar o Exu do Ouro. O meu Exu pode ser o Exu do Ouro, o Exu da Saúde, o Exu do Progresso, o Exu do Castigo. O meu Exu pode fazer tudo. Com certeza. Simplesmente o dinheiro. É a minha forma de trabalhar esse Exu. Com certeza. Existe a falange de guardiões de Exu de Ouro? Eu acredito que existe. Você pode ter como amigo e fazer uma oferenda e um pedido a um amigo falangeiro? Sem problema nenhum. Sim. Existe. Existe, por exemplo, orixás que são da riqueza. Baraje 1. ele é ligado à riqueza. A abertura do caminho. Mas se a cabeça não estiver conectada, você não consegue abrir. Você não consegue abrir esse caminho. Com certeza. E uma outra coisa que eu acredito que seja dentro de quando eu vou... Quando eu saio totalmente da cultura de umbanda e vou trabalhar a minha questão de magia, de outras formas, tendo que eu uso muita questão similar, eu trabalho primeiro a minha segurança antes de fazer o trabalho. seja dentro do ritual de umbanda, fazer a defumação, manter todos os preceitos da casa para que eu possa estar fazendo o meu trabalho ou dentro do meu ritual de magia, trabalhar bem mentalmente a minha energia, fazer a criação do meu círculo mágico para fazer as invocações e o trabalho que eu vou fazer ali. E você está estudando magia, independente de qual seja, a primeira questão que você tem que entender é a questão de sua segurança e do bem para você. Você trabalhou sua segurança, você já corta um pouco do seu medo, já corta um pouco do si, será que vai dar certo? Depois que você trabalhou sua segurança e está estudando e colocando em prática coisas boas para a sua vida, beleza, vai ser. A insegurança ela é irmã do desastre. Digamos, você pede para mim ou para o João para fazer um trabalho, nós vamos com toda segurança, amor do mundo, faz o trabalho. Aí você fica lá do outro lado e fala, será que vai dar certo? Será que já está acontecendo? Será que já vai dar certo? Será que aquilo funciona mesmo? Será que não? Será que esse será desenvolve uma ansiedade e se não acontecer a culpa é sua. Porque a primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte, entrega e confia. Não em mim, mas nas divindades que a gente vai acessar. Se não for para ser seu, não vai ser seu, mas se for para ser seu, isso vai acontecer. Isso atrapalha muito em questão de trabalho de cura. Sim. A cura, eu vi uma pergunta em um desses vídeos nossos e uma senhora perguntou por que que às vezes você faz tanta oração pedindo algo e não conheço, não consigo. Muitas vezes até questões de saúde, porque é a sua sentença, é o seu karma. O que não conseguir ser resolvido nessa vida é porque você está cumprindo um karma. Mas isso, nada te impede de manter o processo de oração ou fazer tudo que você puder para a sua vida é para tentar amenizar isso. Tentar aliviar sempre é possível. Por isso que eu falo, sempre tem afã. Senão você se entrega. Senão você se entrega. Eu acho que a falta de esperança, Fernanda, é a pior coisa do mundo. Eu falei, eu passei por uma pessoa que estava passando por um problema terminal, a pessoa desistiu e foi uma luta danada para tentar botar um pouco de esperança na vida dela. Fernanda acompanhou isso comigo um tempo e viu que eu fiquei muito triste. Infelizmente, a pessoa veio fechar os olhos, mas o que me deixou realmente muito triste não foi a situação da pessoa partir, mas sim o fato de como ela partiu desistindo. Desistindo. Não me cabe julgar. A gente não sabe tudo o que aquela pessoa passou, mas a partir do momento que uma pessoa desistiu, está muito difícil de fazer qualquer coisa. Eu peguei um caso recente, uma pessoa muito querida chegou e falou para mim, acabei de ser diagnosticada com câncer. Qualquer pessoa, ela até tem uma certa idade, qualquer pessoa desistiria. Ela falou assim, quer saber? Vamos partir para cima, vamos para as cabeças, vamos lutar. Isso é a maior expressão de magia. Você vai morrer lutando, vai lutar. Exatamente. É isso. É isso. Do simples ato de você ir na sua casa fazer seu texto, acender a sua vela, e é um começo. Sabe aquele ritual de vó? Que a vó, Deus te abençoe, vai dormir, Deus te abençoe. Desde aquilo, já eram mantos de magia poderosíssimos. E agora, hoje em dia, muitas pessoas que viveram isso, que tiveram isso, pessoas de uma geração, vamos supor, de 80 e 90, conseguem entender e ver isso de uma forma um pouco mais natural. Mas uma pessoa de uma geração um pouco mais nova, não teve esse contato inicial? Então fica um pouco mais difícil de trazer essa ideia. Então, o estudo hoje que é aberto, coisa que a gente não tinha naquela época, é algo que pode ser aproveitado para coisas positivas. Ah, eu quero estudar magia, eu vou querer, vou começar a estudar magia para ficar bem de vida. Beleza, você pode. Vou começar a estudar magia, vou começar estudando goétia, vou fazer pacto com isso, com aquilo, para poder ficar de boa na minha vida para sempre. meu irmão, minha irmã, nada te impede e eu não posso criticar você se você escolher o caminho do estudo da goétia. Eu não teria, mesmo se eu quisesse, grana ou condição para manter esse estudo de uma forma real. Gasta muito alimento. De alimento que não tem no Brasil. Eu conversei recentemente com uma pessoa e falou, Fernando, eu pratiquei muito tempo, não vale o resultado pelo esforço que você faz, mas é mais para a pessoa quer, ela quer explorar, ela quer ver o daimon lá no espelho, ela quer sentir, só que muitas vezes é desastroso. Sim, porque é uma cultura de entidades muito antigas que foram demonizadas, vamos colocar dessa forma, porque dentro da magia a gente não aponta o daimon como algo que é ruim, é algo desconhecido. eu não mexo com o desconhecido, eu mexo com a magia que eu conheço, repito. Então, a partir do momento que nós temos um algo desconhecido, para um começo de estudo, para um primeiro sentir de energia, eu acredito que não seja o mais adequado. Mas se você faz isso, se sente bem, mesmo com a sua, com a liturgia ensinada da Goetia, você faz de forma diferente, substituindo os elementos, eu não vou te julgar. de forma nenhuma. Eu vou dar um exemplo que eu estava conversando com o João essa semana sobre o cacodáimon. Cacodáimon são... Vixe, Fernando, vai falar disso? Cacodáimon são planetários, enfim. Mas eles são de uma energia tão... Eles não têm uma consciência. Então, você pode manipular aquela energia e aquilo vir de uma forma tão bestial para cima de você que eu vou dar um exemplo tosco. Eu faço obra com o ritual, faço o gramele, faço tudo que eu tiver que fazer, estou dentro do meu círculo e invoco o cacodáimon e tal e falo assim, eu quero perder 15 quilos. Tá bom. Três dias depois você é atropelado por um ônibus e amputou a sua perna. Perdeu 15 quilos. Entendeu como que é o processo? Você pode ser atendido, mas de uma forma que você não está esperando. Então, na dúvida, não deixa o que você sabe. Com certeza. Abrir um portal para um gênio de um planeta, um gênio planetário, é algo que, por exemplo, requer muito conhecimento e a forma que se vai praticar e a forma que se vai lidar com essa entidade. Uma entidade dessa não vai simplesmente satisfazer desejos humanos. E, repito, a todo e qualquer um que pratique este culto e que seja muito bem sucedido e feliz, eu baixo minha cabeça e não julgue que eu estou falando como uma crítica. É só uma questão de uma ideia para quem está começando e querendo buscar um caminho. depois que uma pessoa tem um conhecimento, tem uma vivência e ela vai escolher outro caminho de magia, beleza. A wicca e a magia natural são duas diferentes escolas iniciais para quem quer começar. A wicca é uma magia pink, uma magia fraca. Uma pessoa que é estranha. Uma pessoa que é estranha. Os rituais de wicca são muito bonitos. Eu não sou adepto, devoto da deusa como o Fernando é, mas eu já participei de cultos e rituais onde era feito para Deus, até mesmo com o Fernando e algo muito poderoso e bonito de se ver. A magia passa a pertencer, você passa a ser parte dessa magia, da sua crença, do que você realmente culturou. Eu já falei para o Anato aqui no canal, eu tenho uma cor no cópia, mas você coloca uma imagem para lembrar para o pessoal que tem uma cor no cópia? Coloca. Ah, se eu não colocar pão e não colocar... Mesmo que eu não vá com o meu pão. Se eu não colocar pão, se eu não colocar trigo, se eu não colocar ramas de canela, se eu não colocar frutas toda semana, parece que eu não... Porque eu cultuo uma deusa de prosperidade, e aquilo é o segundo de prosperidade. Esses deuses, os chamados deuses lares, que cuidam dentro do caso, ou eslarei, que é o nome, os deuses lares, eles abençoam as dispensas. Dispensas têm que estar sempre cheias. Mesmo daquilo que eu não vou comer, mas tem que estar sempre cheias. Eu tenho uma mania de coisas em dobro também, mas acho que isso aí já é coisa de loucura mesmo. Eu vou no mercado, se eu tiver que comprar uma bolacha, eu compro duas. Se eu tiver que comprar um leite, compro dois. É sempre com muita abundância. Aquilo passa a ser parte de você, você é abundante em tudo. E sem perceber, até o católico, até a sua avó, é uma bruxa. Eu vou te dizer por quê. Sem você perceber, o seu vô e sua avó, quando diziam boa noite, dorme com Deus, ele é a representação do divino. Ele é o seu Deus. É um micro-deus na tua família. Por isso que aí na Índia tem tantos milhões de deuses, porque praticamente eles têm um deus para cada família. Mas, afim, o seu vô e sua avó são os representantes de Deus naquela momento. Quando ele fala para a criança, dorme com Deus, pronto, não tem demônio que pegue. Não existe nada que atrapalhe. Ela está abençoada. Tal é o treinamento que a criança teve. Mas, hoje em dia, as pessoas não estão nos pedindo nem bênção nem nada para o pai e para o pai. As pessoas estão deixando suas religiões de lado. Não tem nem mais conversa entre pai e mãe. As pessoas não se sentam mais à mesa. Existem certas traduções que têm que voltar para poder haver a proteção do núcleo familiar de uma forma financeira, emocional, espiritual. e essa corrente não se quebrar. A partir do momento que alguém fugir daquela bênção, o elo acaba sendo um elo fraco. Sua vô e bruxa, eu vou te dizer por quê. Sua vó não é no dia de Santo Antônio, não pegava um pãozinho colocado lá dentro do pote de arroz, de açúcar? Porque aquilo vai representar a fartura. Todas as vezes que seus olhos olham para aquilo, sabem que não vai faltar. Então, ela está determinando através do Deus dela, que naquele momento é Santo Antônio, homem tão santo, mas que nunca vai faltar. Mesma coisa que São Benedito. Tem imagem de São Benedito que você coloca dentro de um pote com vários grãos ali, nunca vai me faltar comida. Esta fé é o que mantém a força da casa, para que nunca haja pobreza. Nunca. A minha avó botava até o Buda com arroz e moeda. Não, nossos avós eram bruxos e a gente não sabe disso. Graças a Deus, graças a Deus, te engajou, te ganha pobre, eu aprendi muito. Eu também. Aprendi bastante. E é interessante, porque eu não sei como é difícil ainda hoje para algumas pessoas com tanto conhecimento aberto, pessoas que buscam esse interesse, e ainda mais hoje em dia que nós temos uma ciência que está comprovando a questão de vibração, uma ciência que está comprovando a possibilidade de vida em outros mundos, uma ciência que nos ensinou o poder e a refração das cores e que tudo é composto de vibração e magia é muito você mudar a questão vibracional. Então, ciência e magia hoje em dia, para a mente que recebe, essas duas informações trabalham juntas para que você possa desenvolver ainda mais aquilo que você faz. se você quer um exemplo de como as pessoas estão magiadas de uma forma negativa, ainda presas além das amarras das igrejas, satanás. Pronto. Dá um medo danado. Eu tenho um gato preso que no começo eu queria colocar o nome de satanás dele por causa da... Da bruxa do 71. Tem gente que fala não faça isso com o seu gato. Mas era só uma brincadeira. Se você observar, às vezes um opositor chega e fala assim bate em retirada você, lúcifer, satanás e o diabo. Peraí, lúcifer, satanás ou o diabo? Qual dos três? O que temos que pegar os outros? Ficou mudo, Fernando. Teve um chiado aí? Teve um chiado. A moto passou aqui na rua e não saiu o que você falou. Repete, por favor. Bate em retirada, lúcifer, satanás e o diabo. Aí você tem que falar. Peraí, é lúcifer, é satanás ou é o diabo? Vamos dar nome aos bois. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tenho que correr dos treinos. Eu tenho que me blindar dos três. Aquele umbandista que vai lá e compra uma imagem daquele bafumê mas está pensando que é lúcifer e bota no seu lá no seu quarto de exu e fala que aquilo é satanás, é exu. É completamente. Não tente personificar aquilo, não condiz aquilo ali. Tem gente que precisa de gesso, precisa de imagem. Gente, lux ferre, lúcifer, significa simplesmente portador da luz. E existem passagens, alguns momentos na Bíblia em que se refere inclusive a Jesus como a estrela da manhã e ele é a própria luz. Então, quando você fala lux ferre, pode ser muito bem Jesus. Lux ferre, teve um momento também que Nabucodonosor, ele se sente como se fosse o verdadeiro Deus e fazem menção a ele como se fosse a estrela da manhã. A estrela da manhã é o planeta Vênus. Aqui do lado, eu estou pertinho. Hoje as coisas estão próximas. mas o que representava o conhecimento é o Vênus. Então, esse fogo, isso aí quando a gente fala lux ferre, não para de acreditar que Lúcifer era um demônio, que era o anjo mais lindo e caiu na terra e se rebelou contra Deus. Eu acho que essa história por causa das guerras de Órion deve ter ficado na cabeça de alguém quando houve uma divisão. Mas, sinceramente, graças a Deus que Lúcifer veio para o nosso planeta. A partir do momento que Lúcifer veio para o nosso planeta, que significa lux ferre, a iluminação é quando o ser humano que era bruto passou a se iluminar através do fogo, através do conhecimento. Isso se chama em inglês Celestial City, que é a semeadura celestial, que é quando o DNA dos divinos, os néfricos, vieram para cá e se misturaram com a gente e quando a gente passou a evoluir. Por isso que existem vários adãos, várias ervas. E os filhos de Deus viram como as filhas dos homens eram belas e então as tomaram como esposas. E dessa união nasceram gigantes de terrível fama, os chamados néfricos. É uma forma de cultura. É uma forma de cultura acreditar dessa forma. Por exemplo, eu não tenho conhecimento, Fê, e não trago essa cultura quanto a Lúcifer. Dentro da cultura de magia que eu estudei, principalmente na questão que é passada por um dos mestres chamado Franz Bardon, existe o lado Micaélico e o lado Luciférico. Micaélico, o amor, a emoção, a fraternidade, Luciférico, a luz, a racionalidade, o conhecimento. Então, temos essas indicações, com certeza, temos essas duas indicações quanto a essa questão. Mas sabe qual é o barato dessa história? isso não é chamado ficar em cima do muro, isso não é chamado tirar o corpo fora, se bem que vocês podem entender como isso também. A minha cultura de Umbanda é muito mais simples, eu não tenho nada disso, eu não me preocupo com nada disso, eu me preocupo com como eu vou servir melhor o meu orixá. E eu peço a todos os irmãos e irmãs, independente de sua religião, seja ela qual for, pare de pensar no opositor e pare de pensar como você pode fazer melhor para receber do Criador e não do opositor. Eu não vou para a igreja porque eu tenho medo do diabo, eu vou para a igreja porque eu quero ter contato com Deus. E não precisa gritar, Deus está dentro de você, você pode fazer uma oração dentro de você e às vezes nem precisa ir lá. Se eu for na igreja, eu sinto Deus, se eu estiver na minha casa, eu sinto Deus, se eu estiver na rua, eu sinto Deus, se eu estiver na natureza, eu sinto Deus. Eu sou assim, mas não é todo mundo que é assim. Você percebeu que houve um princípio de dualidade agora também como você falou em razão e amor? Sim. E a necessidade de materializar isso, o princípio micaélico tem que ser personificado em Jesus. O princípio luciférico, que as pessoas não sabem o que é conhecimento, a maioria, tem que ser personificado em Lúcifer e tem que fazer uma imagem, ele tem que ter chifre, tem que ter pato, tem que ter rabo. Então, as pessoas precisam personificar, mas não há necessidade essa história que eu falei para vocês da semeadura, celestial, essas coisas, coisas extraterrestres, sim, mas não estou personificando um ser chamado Lúcifer. Estou dando a ideia do que é essa energia, assim como Deus não pode ser personificado. Essa história de que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança é uma bobagem que você pode ouvir, porque foi o homem que fez Deus a sua imagem e semelhança. será que de tantas raças que existem no universo, será que em alguma delas também tem um nível de evolução como nós que pensa que criou Deus, que Deus é a imagem semelhante deles? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu não precisaria disso aqui, e eu preciso. Eu teria que ser perfeito, como eu não sou perfeito, então fui eu que não fez essa história. Deus, ser humano. Eu não lembro agora também se o nome é, eu não me lembro agora o termo se é heliocentrismo, botar o ser humano, perdão, eu realmente não me lembro o termo, se é o ser humano, ah não, é o ser humano como centro do universo. Antropocentrismo. Antropocentrismo, heliocentrismo é do sol, eu não lembro agora. Heliocentrismo é em volta do sol, antropocentrismo. Você é o centro do universo. Você é o centro do universo, é uma questão como essa. Nos colocamos dessa determinada forma arrogante de ser quanto a essa questão, quando na verdade existem tantas raças a qual nós não temos contato ainda por não termos a consciência adequada, para cima e para baixo. Essa história de você faz uma tábua cheia de leis e fala assim, foi Deus que falou? É fácil, foi o homem que queria aquelas regras. Deus não precisa de regras. Deus é unisciente, ele sabe tudo que você vai fazer. Sim. E a concepção de Deus, meus irmãos e irmãs, elas variam de acordo com cada panteão que você queira estudar para fazer a sua magia. Elas variam de acordo com a... Até mesmo do mesmo panteão, variam de acordo com quem as passa mediante a história. Por exemplo, a cultura da igreja de 1920 é uma cultura diferente da... Embora muito similar à cultura de hoje. Teve a evolução. a mesma forma da cultura dos deuses gregos, da cultura dos deuses nórdicos. E houve uma evolução. Não dá para ser cultuado do mesmo jeito que era cultuado numa época antiga. Por falta de conhecimento... Me mata que eu vou morrer feliz com o rodinho. É. Sim, não existe. Não existe mais isso. Nossa, Fernando. Você me fez lembrar de cada coisa agora. Ele falou isso e bateu um flashback da questão do... do... do holocausto humano para... Incas, Aztecas, Maias, Nórdicos. Foi péssimo o flashback. Mas era uma cultura que você pode adorar os deuses sem isso. Isso é insanidade humana. Agora, um deus. Um deus. Vamos colocar uma deusa... Vou implicar para o Fernando. Vamos colocar uma deusa que é uma grande deusa de prosperidade e abundância que vai trazer a colheita, que vai fazer tudo de melhor para você, para a sua vida. Para que ela vai querer tirar a vida de alguém em sangue? Para que... O nome da vida. É a mesma história que o pessoal oferece peixe para ir manjar. Assim, se emojar significa mãe dos filhos peixe, para que você vai oferecer o filho dela para ela comer? Dentro da... Sem perceber? Com certeza. Com certeza. Ah, mas aí eu já imagino até qual vai ser a pergunta e a colocação desse respeito. Mas, João, você não pode julgar. E eu não estou julgando, só estou constatando uma teoria porque as pessoas fazem a matança dentro da Umbanda, dentro do Candomblé. Umbanda não faz matança. As Umbandas cruzadas muitas das vezes fazem o corte, sim. A gente não pode julgar que quando a gente está falando de um trabalho sério e faz um corte, você faz a oferenda aquilo para quem tem a consciência sabe que não está dando de comida para um orixá. Aquilo é uma ferramenta que vai dar a energia à tua família espiritual. É o orixá para atuar sobre você mesmo. Quem precisa daquilo é você. Já foi falado tantas vezes aqui isso no canal, mas repito, quando você oferece um padê para Exu, quando você oferece uma comida para Oxalá, uma comida para Oxó, uma comida para Inhaçã, quem precisa daquela energia, daquela comida é a sua vida. Eu, por exemplo, uma vez eu estava em uma plantação de trigo, que não é muito comum no Brasil, mas foi no Sul, eu peguei um feixe de trigo, guardei e ofereci para a minha deusa, que é o culto Deméter, a deusa da agricultura. Você viu que eu não falei o nome dela. Ela para ela, naquele mês, minha vida financeira foi maravilhosa. Porque é o financeiro que melhora o que me sustenta, no sentido de riqueza, essas coisas. para alimentos, de saber fazer a sua, preparar a sua terra na sua cabeça aqui para poder colher no futuro. Foi um mês maravilhoso, porque essa lavoura é dentro de mim. Tá, e olha que legal. Eu vejo, pelo menos eu, comigo e o Fernando, aqui nas conversas que a gente sempre teve e que passa para vocês, a gente não tem problema nenhum em falar de dinheiro. A gente quer uma melhor condição financeira, a gente faz magia para a nossa vida para que tenhamos uma melhor condição financeira. Nós fazemos isso e conseguimos viver razoavelmente bem. A gente não é rico, mas a gente consegue tentar puxar sempre o melhor para a nossa vida. Pagar conta no limite, mas paga, né, Jair? É, no limite, mas paga. Então, a questão é essa. Estou segurando... A questão é essa. Meus irmãos e irmãs, vocês podem fazer o seu processo para tentar melhorar a sua vida em tudo. Vocês podem pedir de tudo que não vá prejudicar a outra vida que não vá prejudicar a você mesmo. Sim. Para a sua espiritualidade. Eu posso chegar para a minha espiritualidade, ajoelhar na frente do meu altar. Meu povo, eu estou precisando de dinheiro, manda um milhão na minha conta. Nunca deu certo, mas sempre veio o dinheiro suficiente. para pagar a conta. Porque eu também nunca pedi um valor específico. Eu sempre peço, meu Deus, estou lascado aqui, estou precisando de ajuda. Me ajuda, meu povo. E de uma forma que não é... É trazendo a energia deles para a próxima de mim, falando, como eu já disse várias vezes, é como se eu, filho, pedisse para o meu pai, mãe, ó, socorro, que esse mês aqui não está dando para passar, não. Recentemente, por exemplo, esse centro que a gente está ocupando, nossa casa agora, o aluguel lá, é 2.300 reais. Há pouquíssimo tempo atrás, eu não tinha esse dinheiro. Os médios ajudam, a gente recebe algumas doações lá, mas faltava ainda. Eu pedi, meu Deus, me ajuda. Vieram doações e eu consegui completar. Uma doação de uma pessoa que teve uma grande graça, eu não vou falar o nome dela, mas ela mora lá no Paraná, cria porcos e é um amorzinho. Ela teve uma... Não vou falar o nome dela, vou dizer quem ela é. Ela sabe para ela, ela sabe o que é para ela. Ela teve uma mortandade de porcos muito grande. E eu ensinei um negócio, na verdade, para acabar com a mortandade dos animais e realmente começou a aproveitar muito mais. Então, ela está tendo mais e mais. Ela está agradecendo por isso. Acho é. E sabe, a gente fala muito, principalmente, da questão do dinheiro, porque é uma das questões que eu acho que é a base para outros problemas, como depressão, questão emocional. Você não está bem se você não estiver próspero financeiramente ou pagar suas contas. Se você está passando algum problema emocional e falta dinheiro, as coisas vão piorar. Então, você tem que tentar colocar tudo em ordem. Prosperidade é psíquico, físico, energético, espiritual, emocional e financeiro. Ou seja, você tentando trazer o equilíbrio para tudo na sua vida, você vai ter um contato muito melhor com a sua espiritualidade. Bom, então, eu estou desequilibrado no momento, eu não vou ter contato com a minha espiritualidade, quem você vai? A partir do momento que você começa a buscar ajuda e tenta deixar eles fazerem mais pela sua vida do que somente a sua vontade com aquilo que você quer e, de repente, a tua visão está assim. Deixa eu te dar um exemplo que você falou e agora, quando você me deu a réplica, eu vou te dar a tréplica. Porque tem gente que precisa ir na igreja para encontrar Deus. Então, durante a pandemia, teve muita gente que não pode ir durante uns tempos aí. e essas pessoas piraram porque elas não conseguiam encontrar Deus dentro de si. Você entendeu? Porque eu acho que Deus tem que estar onipresente e, inclusive, se um dia fechar... E se o Brasil, de um dia para o outro, se tornasse a Coreia do Norte e fosse proibido o cristianismo? O que a gente tem que fazer? Já bati na madeira por aqui já porque se isso acontecesse ia proibir tudo. Entendeu? Então, se nós fôssemos um país... Tem países aí que proibem o catolicismo. A Rússia, se eu não me engano, o catolicismo romano tem limites lá, né? Não sei, realmente não sei. Eu não entendo. Tem algumas limitações... A China. A China tem a limitação também para a igreja. A Rússia, não. A Rússia é cristã, né? É a China que tem essa questão com limites para a religião. Então, você já pensou se isso acontece? Então, na dúvida, Deus dentro de você. Eu estava falando... Falei sobre Luzferri, que é Lúcifer. Vamos falar agora sobre Shaitan, sobre Satã. É aquele que o sangue não cessa, que o desejo por sangue não cessa. Shaitan é o opositor, é o questionador, é aquele que é sempre contra. Criaram essa figura de Shaitan para ele ser contra os cristãos. Mas, a partir do momento que você é contra alguma coisa, está um negócio. Nós estamos falando de um assunto que para os meus vizinhos aqui que estão cantando músicas de Aleluia agora, eles estão sendo meu Shaitan. Eles estão sendo os opositores ao que eu acredito ou que eu faço. Peraí, 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 peraí. Então, vamos deixar claro. A gente está fazendo uma ideia a um termo, não a personificação de um Daimon. Sim, essa personificação é errada. Vamos deixar bem claro para todo mundo. A gente está falando de um termo, Shaitan, que seria a oposição e não a questão de referência a um Daimon. As pessoas precisam pegar aquilo e transformar em uma imagem. Tentar e falar para um. É isso. Tem também o Satanás, que vem da palavra Shaitan, que é a pedra de tropeço. É preciso. Que, na verdade, na Bíblia fala-se que ele que tentou Jesus. Mas, peraí, Jesus não é filho de Deus, Deus não é um presente. Eu não entendi porque ele fez um diabo lá tentar se o homem já está... Ele está dentro do homem, não precisava nem fazer essa cena. Entendeu? Outra cena, outra coisa, diabo. Vem de diabo, aquele que divide. A partir do momento que as duas polaridades que nós temos, uma começa a se afastar ou criticar ou demonizar a outra, está fazendo o que o diabo quer. E você está sendo o diabo. Porque com você é o divisor. Então, tudo tem que viver em harmonia. Aí a gente volta para o bafumê, para a dualidade, que se completa através do conhecimento. Sabe o que você me trouxe à mente agora com essa colocação? As palavras do pai Joaquim do último vídeo com uma questão de respeito ao sangue, seu pai, seu irmão, sua mãe. Todo mundo tem que respeitar muito o sangue porque todos vocês são uma raça só. Somos todos... Mitakuio e assim, como falam no xamanismo, somos todos irmãos. Somos todos irmãos e a gente, por diferença de pensamento, seja por questão religiosa, por questão política, por questão de esporte, a gente briga e discute e não tem a menor relevância para o todo. Só para a sua vida. Você imagina quanta gente na sua casa hoje, Fê, tem uma casa dividida, brigou com amigos, com parentes, e por questões de opinião. Fechou-se relações, cortou-se relações que eram antes relações que eram para ser duradouras, por nada. Opinião, por não saber ir numa festa e cada um comer o seu parto. Exato, não saber lidar com uma opinião diferente ou não aceitar alguma coisa, a não concordância tem respeito. Não precisa concordar, mas precisa respeitar. O respeito é obrigatório. Sim, concordo. Por exemplo, a visão, as visões hoje em dia são... Eu já fiz vídeo sobre isso, eu já falei, a gente já falou um monte de vezes. Eu acredito, eu acredito firmemente que o maior inimigo da nossa realidade hoje é o ódio. é o ódio, porque o ódio alimenta tudo que é carga negativa, tudo que é carga energética negativa que está agindo contra a gente. E uma coisa é como se fosse um processo de bola de neve, aumenta, só aumenta em questão de liderança. Como é que a gente pode ter nazismo, racismo hoje, ainda nesse período que a gente vive? Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. É insano. Sim. É insano. Então, a gente já fugiu da magia mesmo? Não tem problema. O que eu tento trazer junto com o Fernando para vocês é uma ideia de um conhecimento que a gente vive. E que nós tentamos cada dia mais nos aprofundar nele e transmitir aqui para vocês para que de alguma forma crie aí uma sementinha em vocês para que vocês busquem algo. Pode não ser isso que a gente está falando, mas um alvo para a sua vida que você possa estar fazendo para melhorar ela através do busca da sua espiritualidade, através da busca no ocultismo, da forma que for, mas de forma saudável, não por medo para se permitir ser controlado por alguém. Não, nós não fugimos da magia. A partir do momento que essa magia, que é dual, tem duas energias, se uma delas passa a odiar, a outra há um diabo, o diabolo, que separa, não é? E ele vai utilizar da energia ódio. que é a energia ódio que dizima todo mundo, que separa todo mundo e as pessoas que não são unidas são divididas e aí está o caos e o poder para quem comanda. Qual é? Eu já falei um monte de vezes, olha que colocação, olha que gancho legal para um jargão meu. A primeira coisa que um obsessor, a primeira coisa que alguém que é negativo quer fazer é isolar, ou seja, é o princípio dividir e conquistar. Sim, é justamente isso. Simples. Eu divido você, eu te deixo à parte, você fica totalmente suscetível à minha vontade. Você é encarnado ou desencarnado? Primeiro você divide e conquista, sabe o que você faz depois? Retoma e reforça. Foi o que o Putin fez. É mesmo? Retoma e reforça, que legal. retomar e reforçar. É isso que ele está fazendo agora. Bom, não fugimos da magia porque a magia inclusive é isso, que nós estamos falando aqui. Então esses homens não tenham mais medo, por favor, quando falar Satanás, quando falar sobre Lúcifer, falar sobre o diabo. São termos, não existe personificação. E se você por acaso vê coisas, sente coisas, está vendo ele com o chifre lá, o capiroto, na tua frente, sua mente está projetando ainda e colocada na sua cabeça. Processos de pareidolia, processos de obsessão, onde um espírito pode tomar a forma que ele quiser, são questões lógicas que você tem que estar avaliando. E se você acredita que é um processo obsessivo, você tem que procurar ajuda e começar a se ajudar. Não, a pareidolia é quando você vê alguma imagem naquilo. Seja no escuro, seja numa nuvem, aonde for. Eu já vi gente que queima uma vela e fala assim, olha o que você está vendo aqui. Você está vendo, Zé Pilim? Eu, não, estou vendo uma porra de vela. Não, mas o Zé Pilim diz que isso é pareidolia, a pessoa, mas é uma forma de fé dela, não sei. É uma forma de fé, pode ser o momento de um presente da espiritualidade dela. São várias as possibilidades que nós temos que avaliar antes de falar, é isso, obrigatoriamente. Existem pareidolias que são positivas e outras que são negativas. concordo com você. Agora, é interessante como a pareidolia se torna negativa a partir do momento de como você está se sentindo. Sim, sim. E aliás, acho que está tudo na vida, né? Vamos falar de Wicca brevemente? Porque aí, quando a gente começa a falar de magia, a gente falou sobre essas magias. Antes da gente falar de Wicca, eu quero muito que você fale de Wicca. O meu entendimento, o meu conhecimento de Wicca é muito raso. Imagina que tem pessoas que podem estar vendo a nossa conversa até agora, que ficaram até aqui, até esse momento até agora. Ah, mas não falo nada de magia, porque a gente não passou uma receita, a gente passou forma de pensamento, forma de entendimento. Você trazendo e vendo a mesma situação de vários ângulos com embasamento e conhecimento cultural sobre determinado assunto, se torna melhor para que você decida quais elementos você quer utilizar, sejam eles físicos, mentais ou emocionais no feitiço que você vai fazer. Vamos lá. Gente, a Wicca, ela é um termo novo, de 1950 para cá, que se utiliza o Wicca, que tem a ver com Witch, bruxa. É uma religião, não é seita, não é magia pink, a retomada de crenças de deuses antigos, principalmente baseada no culto a deusa. Existe um deus e uma deusa, que fazem parte da história do ano ritual. sem perceber o cristianismo também tem isso. E nós festejamos a santa humanidade. Quando existe a época do equinóstico, quando existe uma época de solstínio, quando existe uma época de folheita, tudo isso são sabás, que nós celebramos. Agora, dia 22, 22, 23, 24, na verdade, de junho, que é com a entrada do inferno no hemisfério sul, comemora-se o nascimento do deus. O inverno, aqui, é 22, 23 e 24. Em Roma, quando eu comemorava esse dia do sol invictum, do sol invictum, que é o impressionante que o sol não está saindo daquele movimento do céu, que ele está na mesma posição. É por isso que fala do sol invictum. Nesses três dias, vários deuses nascem nas cultas interiores. como aqui é inverno, em junho, no hemisfério norte, é em dezembro, o nascimento desse deus é em dezembro, 22, 23, 24. Na verdade, pegamos 24 para representar o nascimento de um grande deus. Por isso que a data foi inventada. Agora, chama-se de inverno, que é o solstício de inverno. Existe uma magia, nós comemoramos, e hoje em dia, as pessoas, principalmente urbanas, não percebem mais o andar, do ano. Não sabe qual é a época de chuva, não sabe qual é a época de calor, não sabe mais qual é a época de plantar, a época de colher, não se ritualiza mais o ano. E eu só percebo a minha roda do ano andando, girando, quando eu marco aquilo sazonalmente para mim. Existe um momento de fazer um feitiço e um momento de fazer ó. Por exemplo, neste. Agora vocês querem receita? Vamos lá. Nesta época, nós trazemos um tronco dentro de casa, fazemos três furos, colocamos três velas, representa o altar, a deusa e o deus. São as três velas, nós colocamos aquilo, aquilo representa o nosso natal. Se eu quiser, eu trago um pinheiro, símbolo de Odin, na verdade, antigamente, pinheiro maçã, que a maçã, ela é dourada e ela afasta a fada do apodrecimento. Como hoje não tem maçã para condurar o pinheiro, as pessoas colocam bolinha. Como no Brasil a gente segue tudo o que faz no Misfério do Norte, a gente não faz no inverno, a gente faz no nosso alto verão um pinheiro todo desmilinguido porque está morrendo de tanto calor, cheio de algodão e bolinha artificial. Na época, eles faziam isso, colocavam a maçã para afastar a fada do apodrecimento e eram abençoados todas as suas prateleiras, chamando os deuses lares para dentro de casa, convidando todos os seres da natureza, gnomos, fadas, símbolos, para dentro de casa para passarem essas noites de inverno dentro de casa no quentinho. Quando era colocado a esquentada lareira, por isso os deuses lares, eles podiam estar comungando com você. Essa é a história. Quando você chama o divino para dentro de casa, não é chegar em um outro sabato que não é muito certa de pegar esse tronco e queimar. Aí você renova. Então, é uma cultura de eterna renovação. É por isso que a roda do ano gira. Essa é uma das magias. Você pode fazer também uma roda de pinhas. Eu faço isso. Eu pego várias pinhas, vou polando e aquilo representa andamento para que meu ano continue girando de uma forma próspera para frente. E uma coisa que você pode fazer também, eu gosto muito, da garrafa da bruxa, que é para se proteger, mas também esses potinhos que você faz, com a crau, nas moscas, pode colocar grãos, você vai fazendo camadas e aquilo ali é uma coisa que quando você olhar vai representar a fartura. Sem perceber, a gente faz isso que a gente está fazendo de exatatônica. Entendeu como é magia? Então, a receita de magia seja você, magia. Seja você a magia. Aqui no canal já tem a receita da garrafa da bruxa, já tem como fazer a varinha, já tem como fazer a vassoura, já falamos várias vezes dos cursos e algumas receitas dentro dos vídeos da roda do ano. Então, está de graça o conteúdo para você que quer aprender, que quer buscar. Busque com o coração aberto para tentar fazer, de repente, você vendo conteúdos de um bando, conteúdos de bucharia, alguma coisa brota em você que quer estudar, quer aprender um pouco mais a esse respeito para trazer melhoria para a minha vida, não somente dinheiro, mas satisfação de vida. Sim. E mesmo assim, a gente dando tanto conteúdo, vai aparecer que alguém vai falar nossa, eles estão falando de nada diferente, continua repetitivo, repetitivo. Não é? Tem gente que está contente. Nós somos um canal de entretenimento, nós somos um canal de estudos. De estudos conforme nós temos aqui uma ideia de passar aquilo que nós sabemos ou que nós vivenciamos para que você pegue dessa fonte aqui junto com as outras que você quiser buscar e forme você mesmo a sua opinião e aquilo que você vai fazer. Com o nosso conhecimento, nos colocamos sempre à disposição através dos vídeos aqui no canal, através do contato no WhatsApp, através das terapias, dos oráculos que oferecemos e eu não posso dizer para vocês que... Como é que eu posso colocar isso em palavras? Eu não estou realizado na vida ainda, mas estou no caminho certo para me realizar porque eu sou feliz fazendo isso. Deixa eu dar um exemplo rapidamente. Às vezes a pessoa está esperando uma magia, a receita da magia para conseguir aquilo que ela quer. Cada pessoa nem um dedo é igual ao outro. Quando eu falo fala comigo, alguma análise, seja nas cartas, seja nos busos, seja nas runas, o que for, estou estudando o organo agora, a gente vai analisar a sua energia e que tipo de ritualização tem que ser feita. Se o seu caso é de ebó, é bosta. Se o seu caso é coisa de banho, é banho. Se o seu caso é caso. Passe, é passe. Cada caso, o caso. Não adianta eu falar para você corta o limão em cruz, joga para as costas e manda embora a ruindade, porque de repente isso não é empurrar serviço para vocês, empurrar ebó e empurrar a orar. É que a gente tem que analisar vocês. Você vai no médico, você não tem que ir no médico. O médico não vai analisar para te dar um resultado, mas a gente tem que analisar a sua energia porque a gente está trabalhando com energia. Com certeza. E não sei, você quer falar mais alguma coisa de respeito? Eu sei lá, eu, 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 quando eu, depois da minha última fala, eu fui tomado de uma emoção que foi como se fosse uma satisfação. Uma satisfação, mas ela não está completa ainda, porque eu sei que a gente vai precisar falar mais da mesma coisa. Então, para a gente continuar tendo o ânimo para fazer isso, pessoal, pelo amor de Deus, vamos dar like, vamos compartilhar o vídeo. Continuar com esse ânimo para fazer. Ah, sim. Se vocês não sabem, vou cair um raio aqui na minha casa, queimou minha cafeteira, Dolce Gusto, queimou meu computador. eu estou falando pelo celular. Então, agora a gente tem que fazer muito conteúdo para ter bastante din para comprar os nossos equipamentos para produzir para vocês. É, eu já estou, ó, com o tempo nessa labuta. Mas, gente, brincadeira à parte, muito obrigado para vocês terem acompanhado o trabalho até aqui. Como o Fernando pediu, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, toda ajuda é bem-vinda e necessária se você puder ser um membro do canal. E, tirando essa questão, você gostou, você quer colocar isso em prática, compartilhe o vídeo, ajuda muito compartilhar o vídeo e coloca nos comentários as dúvidas que a gente vai ler e vai tentar trazer aqui no próximo vídeo uma resposta de dúvidas e também vai vir aquelas questões de interpretação de fãs que eu vou trazer também em breve. Bom? Ferra, ferra aí, vai. Gente, eu não tenho nem palavras para agradecer. Só de vocês terem ficado esse tempo no nosso diálogo e acompanhando, concordando ou não, mas ouvindo o que a gente tem a dizer, eu acho que isso é mais do que um agradecimento. É uma satisfação para nós sabermos que vocês estão bebendo de uma fonte que vai ajudar a crescer mais ainda o seu conhecimento. Axé, meus irmãos, Axé, Fê. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. Fiquem com Deus